Somos parceiros da Store TV desde o início das suas operações em Porto Alegre. Temos uma dinâmica bastante interessante de gravação, pois toda semana podemos atualizar as pessoas das nossas novidades, tendências e promoções. A Store TV é uma empresa que nos passa bastante credibilidade, é uma empresa de referência, de bastante respeito, confiamos na seriedade do trabalho dela e é por isso que para Porto Móveis a Store TV funciona. Legenda Adriana Zanotto